Você já conhece a Promobit? Lá é o melhor lugar pra você comprar absolutamente tudo o que você precisa pelo menor preço do mercado. Aproveita que a Black Friday já é no mês que vem, já coloca na sua lista de desejos lá na Promobit tudo o que você precisa comprar e eu te garanto que você vai economizar. Dica de amiga, hein? O link da Promobit tá na descrição. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e esse vídeo é meio que de emergência, inclusive já tinha saído um vídeo novo hoje, mas é isso, tá saindo dois, então por favor não deixem de ver o outro vídeo, eu vou deixar um card aqui pra vocês, tá? E também eu vou deixar ele nas telas finais, né? Eu vou deixar ele e só um negocinho de inscrição, então gente, por favor, se vocês puderem assistam porque, né, paguei o editor, o editor fez com muito carinho, né? Eu não sabia que ia sair coisas novas hoje, enfim, o vídeo saiu, tá aí, assiste quem quer, mas é maravilhoso, então por favor assistam. Mas hoje eu tô aqui pra comentar com vocês dois novos pôsteres de Resident Evil Bem-Vindo ao Raccoon City, que é o novo filme de Resident Evil Live Action, né, um reboot nos cinemas, e também saiu um videozinho que eles chamam de Featured, né, que é um videozinho curtinho com o diretor, que é o Joannis Roberts, onde ele falou um pouquinho sobre a sua visão em relação a esse novo filme, né, como que ele trabalhou mais nesse novo filme e principalmente, né, em comparação indiretamente, ele não falou diretamente, com os filmes anteriores. Então, vamos lá, não esquece de, por favor, se inscrever aqui no canal, deixa o like também, por favor, gente, porque eu tô com essa cara de zumbi, porque eu não dormi essa noite porque eu tava passando mal. É isso. Mas vamos lá. Vamos comentar esse primeiro pôster aqui. Os dois pôsteres, eles têm esse slogan de Witness the Beginning of Evil, que é tipo, testemunha e o início do mal, né, basicamente é isso. E aí, a gente tem, no topo ali, da esquerda pra direita, a gente tem o Chris, que é interpretado pelo Rob e a Mel, aí do lado dele a gente vê que tem um zumbi, né, aí a gente vê do lado dele a Jill, né, que do lado dela tem um leaker ali, né, no símbolo ali da Umbrella. Eu vi muita gente comparando no Twitter a Jill com a Ripley, que é a protagonista dos filmes do Alien, né, a Sigourney Weaver. E eu achei bem interessante essa comparação, assim, eu não tinha amparado pra pensar nisso. E é verdade, ela tá bem berés, assim, e os braços, gente, esses braços musculosos dela são a meta de vida. Sério, meu Deus do céu. Enfim, agora, na parte de baixo, da esquerda pra direita, a gente tem o Leon, que é o Evan Jogia, né, a gente tem a Claire no meio, porque ela é a protagonista do filme, né, com uma espingarda, a atriz que faz ela é a Kaia Scodelario, que é metade britânica, metade brasileira, quem sabe... Gente, pelo amor de Deus, enchem o saco da Sony pra eu entrevistar esse elenco. Pelo menos a Kaia Scodelario. Ai, que maravilhoso que seria. Ai, o Chad Rook também, gente, eu tenho muita vontade de entrevistar o Chad Rook, que é o ator do Richard, né, que é a pessoa que tá fazendo todo o marketing desse filme. Enfim, e a gente tem também o Tom Hopper ali, à direita da Kaia, que vai fazer o Wesker. E aí muita gente comentou, pô, cadê os óculos escuros, né, do Wesker e tal? Gente, assim, a galera reclamava no jogo Wesker Star de óculos escuros. Ai eles tiram, ai a galera reclama que tirou os óculos escuros. Eu teria deixado, só pra abraçar a galhofa, porque eu acho que esse filme, ele vai ter essa coisa meio de filme B, trash. Então eu teria deixado os óculos escuros no Wesker. Mas como o filme não é feito só para os fãs, tem que alcançar um público maior pra render bilheteria, dinheiro, money, tutu, pesetas, né? Então eu acho que eles não quiseram colocar o Wesker já com cara de vilão, que é pra dar o plot twist, né? Porque a gente que é fã, a gente sabe. Mas quem vai assistir, quem é de fora, né, da comunidade de fãs de Resident Evil não sabe. É o meu palpite, é isso? Não sei, é o meu palpite aqui. Gente, o outro pôster que a gente tem aqui, também com esse mesmo slogan do testemunho e o início do mal, o começo do mal, né? Vamos lá, da esquerda pra direita de novo, a gente tem o Wesker, mais uma vez, que é o Tom Hopper. E essa lanterninha na arma dele me lembra muito no remake, naquela cena que ele fala, Chris this way, né? E dá pra ver essa lanterninha também na arma dele, que eles estão numa floresta escura, enfim. Aí a gente tem do lado dele a Kaia Scodelario como Claire com uma espingarda. No meio a gente tem o Avon Jogue, que é o Leon. Do lado do Avon a gente tem a Hannah John Kerman, que vai fazer a Jill. E do lado da Jill a gente tem o Robbie Amell, que vai fazer o papel do Chris. Bom, o Chris e a Claire são os melhores mesmo na questão de caracterização e de fidelidade. E o Robbie Amell, em especial, não sei se vocês repararam ali na mão dele, que ele tá com a arma e com a faca. Que é uma coisa bem tática mesmo, até confirmei aqui com meu marido que é militar, né? Que é uma posição tática, né? Você tá com a arma aqui e a faca aqui, porque se você precisar acabar a munição, você... E essa imagem é muito uma artwork que tem do Resident Evil, de Umbrella Chronicles, em que o Chris tá segurando do mesmo jeito, porque você usa muito esses ataques melee no Umbrella Chronicles, naquela sequência de botão de ação, né? Os famosos e nojentos QT. Então, eu gostei muito desse detalhezinho também, eu achei bem interessante. E eu acho que dos dois pôsteres eu gostei mais desse, porque ele remete à floresta de Raccoon City, né? Então, ele remete mais ao Resident Evil 1. E agora, gente, eu queria comentar aqui um pouquinho com vocês a respeito do videozinho featured que eles lançaram aí com o diretor, que é o Joannis Roberts, esta pessoa que vocês estão vendo aqui embaixo, comentando a respeito do filme. Eu traduzi lá no nosso site, que é o residentevodatabase.com, o que que ele fala, né? E aí eu vou comentar aqui com vocês, eu vou ler com vocês o que que ele falou nesse featured, que tem 46 segundos, né? Mas tem algumas cenas bem interessantes, assim, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes da gente começar a comentar, né? Então, eu vou abrir aspas aqui pro Joannis Roberts, que ele falou o seguinte sobre o filme. Bem-vinda a Raccoon City é uma adaptação muito fiel dos jogos de Resident Evil. É onde tudo começou. É uma história de origem. É uma história de origem, isso quer dizer que vai ter ponta pra sequência. Onde conhecemos todos os personagens icônicos dos jogos. Cada cena tem detalhes do jogo. Desde o hambúrguer que o caminhoneiro está comendo, até o design do próprio caminhão. Essa cena do hambúrguer do caminhoneiro comendo é do Resident Evil 2 remake, né? E como eu já tinha dito pra vocês, esse filme, ele é uma adaptação do remake do 1 e do remake do 2, né? Por isso que tem a Lisa Trevor, vai ter o orfanato também e tudo mais. Nós criamos a mansão e a delegacia de acordo com o jogo. É um filme de terror criado com amor pelo jogo. Eu achei interessante ele citar que é um filme de terror. Por quê? Porque os outros filmes com a Mila eram filmes de ação. O primeiro, que é o Resident Evil Hóspede Maldito, e que também tinha um orçamento menor e tudo mais, porque era um filme novo, né? Eles não sabiam se arrender e tudo mais. Mas ele é um filme mais de terror, ele é mais sanguinolento. E aí os filmes seguintes, eles começaram a ser mais ação, menos sanguinolentes por ordem da própria Capcom. Capcom, eu descobri isso recentemente. E eles fizeram isso pra poder alcançar um público maior e diminuir a faixa etária. Porque a faixa etária do primeiro, se eu não me engano, era 16 ou 18 anos. Era 16, porque eu fui no cinema, eu tinha 16 anos. E até fiquei com medo, né? Falei, ainda bem que não é 18. Mas era 16 anos. E se eu não me engano, os seguintes eram tudo 14. Pra poder alcançar uma faixa etária maior. Então o primeiro filme de 2002, ele é o mais sanguinário em relação aos outros filmes. Então eu acho que a classificação desse também vai ser uma classificação mais alta. E aí agora eu quero comentar com vocês algumas cenas que eu peguei desse featured e que eu quero especular em cima. Eu tô sempre especulando que o filme não saiu ainda, então não sei, né gente? Então a gente tem que só especular mesmo. Então vamos lá. Essa cena, ela tem também no trailer oficial, né? Que são o Chris. E atrás dele aqui, que não dá pra ver por causa da iluminação, é o Richard, né? Que é o Chad Rook que faz o papel dele. E eles estão olhando praquele primeiro zumbi virando ao estilo belo, né? Mas enfim. Eu achei muito legal essa representação que eles fizeram do Chris, né? E cara, o Richard, apesar dele ser da equipe bravo, é aquilo que eu falei. Eu acho que eles pegaram e diminuíram. Em vez de fazer duas equipes, eles resolveram fazer uma equipe só pra não ficar muito personagem. Porque já tem muito personagem, né gente? Eles colocaram muito personagem. Assim, de cabeça, assim, você conta... Já tem uns 10, só de cabeça. A gente até vai comentar um pouquinho mais em relação a isso, nesse featured aqui, né? Porque tem algumas cenas, assim, que a gente pode comentar um pouquinho mais. Um detalhe que muita gente questionou é... Cadê a Ada? No trailer, nesse featured... A Ada está sendo guardada às sete chaves, gente. O design da Ada. Aguardemos. É isso. Esse aqui também é um detalhe que tá lá naquele primeiro trailer, né? Que saiu e tudo, que é a Claire abrindo uma passagem dentro do orfanato e tudo. E quando a gente fez a análise aqui, eu não tinha reparado, até porque tá meio escuro, né? Mas se vocês repararem, a chave que tá na mão dela é uma das chaves da mansão. Que são aquelas chaves... Tipo essa aqui. Tipo essas aqui. Tipo essa aqui, do nosso cenário, né? Então, deixa eu até mostrar o nosso cenário aqui pra vocês. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Uma dessas chaves aqui. Gente, eu ganhei isso aqui de um inscrito que fez na impressora 3D. Ai, gente, tão perfeito. Falei, não, tem que ficar aqui. É o único lugar possível pra essa obra de arte. Enfim. Então, vamos continuar aqui? Mas é uma das chaves, né? Da delegacia, que na verdade vai ser do orfanato. Mas tá tudo bem. Seguimos em frente, porque é aquilo que ele falou até na declaração dele. São os detalhezinhos, né? E é uma coisa que eu até gostaria de deixar aqui como um conselho pra vocês. Vão no cinema não esperando uma representação igualzinha dos jogos. Porque, se a gente quiser uma representação dos jogos, a gente tem os jogos. Inclusive, os remakes do 2 e do 3 são extremamente cinematográficos. Apesar do remake do 1 ainda ser o meu favorito. Porque eu sou dessas, né? Mas sabe o que é legal desse filme? E eu fiz isso quando assisti também o primeiro filme da Mila. É você ficar caçando referências. Então, é uma brincadeira de easter egg mesmo. Então, é tipo, ah, olha lá a chave da delegacia. Olha lá o Ittaste. Olha lá aquela cena igualzinha dele pegando um arquivo e não sei o quê. Isso que eu acho que vai ser o legal, entendeu? Se você quiser fidelidade, a gente tem os jogos pra isso. O próprio remake do 2 não é totalmente fiel ao Resident Evil 2 clássico. A gente tem que sempre ter isso em mente, né? Então, vamos continuar aqui, gente, observando essas fotos. Ó, esse aqui é um frame inédito. Porque a gente tinha, antes, mostrado esse frame. Só que não mostrava a Lisa. Vocês estão vendo que a Lisa Trevor tá à esquerda da Claire aqui? A Lisa Trevor, provavelmente, não sei se eles vão ou prender ela, rendê-la de alguma forma. Ou ela vai reconhecer a Claire como a garota que era fruto dos experimentos, alguma coisa assim. Porque, assim, a Claire, nesse plot, ela vai ter crescido nesse orfanato e tudo mais. Ela e o Chris. E ela vai ter lembrado de uma garota que usava um saco na cabeça que ela viu uma vez. E que ficou assombrando ela pro resto da vida. E ela ficou com medo disso. Talvez essa garota seja a Lisa. Porque a Lisa, ela tá sendo usada de experimento há muitos anos, né? Isso a gente também comentou lá naquela nossa análise do trailer. Porque lá dá pra ver a ficha das pesquisas da Lisa. Então, lá mostra que ela tá sendo usada desde os anos 60 em pesquisas. E aí, a gente tem ali o Leon atrás dela, né? Então, a gente ganhou aí um escopo maior dessa cena. Que é onde aparece a Lisa junto com a Claire e com o Leon. Então, de alguma forma ali, ela vai se fazer reconhecer. Alguma coisa assim. Vai se mostrar compadecida, né? Com a situação da Lisa. Alguma coisa assim de tipo, meu, eu cresci nesse orfanato também. Sinto muito por você. Esse tipo de coisa. E aí, eles tão abrindo, né? Essa passagem aí dentro do orfanato. Que é a continuação da sequência. Que ela vira a chave. Aí, a porta abre. E aí, eles vão entrar nessa passagem secreta aí dentro do orfanato. Onde, provavelmente, tinha um laboratório do Burke. Esse aqui é um frame bem interessante. Porque ele me remete, na verdade, ao subsolo da mansão. Que é aquela parte cavernosa. Cheia de hunter. Que tem a pedra, né? Que a pedra rola e tudo. Então, me lembrou bastante. Não sei se é. Porque lá no fundo, parece que tem, sei lá, um laboratório. Tem um lugar mais moderno. Alguma coisa assim. Talvez seja o laboratório dentro da própria mansão Spencer, né? Ou seja, ainda a continuação dessa passagem do orfanato. Não sei dizer. Mas pode ser, de repente, até uma passagem pro laboratório subterrâneo de Raccoon City. Também, embaixo da delegacia, né? Embaixo da cidade, enfim. Não da delegacia, não. Da cidade, né, gente? Enfim. Pode ser. Mas me remeteu muito ao subsolo da mansão Spencer. E vocês? Aqui nessa cena, gente. A gente tem o Neil Macdonald. Que vai fazer o papel do William Birkin. Ele tá no telefone, sim. Isso na mão dele é um telefone antigo. Muita gente não sabe. Mas nos anos 90, só a gente muito rica tinha celular. E os celulares eram tipo uns tijolos também. Mas aqui parece que ele tá tipo com o telefone sem fio mesmo, né? E aí, ali atrás, a gente tá vendo que o quarto tá aceso. E a gente vê ali, provavelmente, a Annette colocando a sua filha, a Sherry Birkin, pra dormir. Né? Alguma coisa assim. Enquanto ele, sei lá, recebe uma notícia grave por causa do que tá acontecendo. Tipo, sei lá, ó. Tem espião indo atrás de você. Alguma coisa assim. Pode ser? Pode ser. Porque é o que acontece com o Birkin, né? Ele é um cara que tá tretado com a Umbrella. Ele quer, na verdade, sair fora da Umbrella, né? E ele tenta... Ele tá tentando vender, né? Isso nos plotes, né? Ele tá tentando vender o D-Virus pro governo americano. E a Umbrella descobre e manda a equipe do Hank ir atrás dele e pegar o D-Virus. E aí ele leva os tiros e tal, né? E a gente viu que no trailer, no trailer oficial, aparece o Birkin com a cara toda ensanguentada, assim. Tipo, como quem já levou uns balaços na cara, no corpo, no caso, né? E vai se injetar com o D-Virus pra poder se transformar na criatura G. Vamos continuar aqui, gente, vendo mais imagens. Gente, essa cena, ela parece meio que uma biblioteca. Mas, de alguma forma, ela também me remete muito à cena de abrir a porta e ver a sala de jantar, né? Que é uma cena muito icônica ali do Resident Evil 1. Então, eles abrindo ali e entrando na sala de jantar. E momentos antes, a gente vê o Wesker, né? Nesse feature, falando. Devíamos nos dividir. E aí ele vai com a Jill. Esse aqui é o Wesker de costas junto com a Jill. Cara, esse ator é muito alto. Ele é muito alto. E eu não sei se a Hannah é baixinha não, tá? Eu acho que ela é alta também, tá? Mas, enfim. Eles estão entrando aqui no que parece meio que ser uma biblioteca. Mas, talvez seja uma forma de remeter a essa cena, né? Da abertura da sala de jantar, assim. Da entrada na sala de jantar. E aí, logo em seguida, como eu comentei com vocês, a gente tem essa imagem, né? Que é a continuação da frase, né? We should split up, né? Devemos nos dividir. Temos que nos dividir. Que é o Wesker aqui falando, né? Que eles deviam se dividir e tal. Porque ele é o capitão. E aí, atrás dele ali tá o Chad Rook desfocado. Que vai fazer o Richard. E aqui, né? No braço dele tem a insígnia do uniforme dos Stars. Coração fica quentinho, viu? Coração fica quentinho. Enfim, é o mínimo, né? Mas, gente, é isso. O coração fica quentinho. É isso. É sobre isso que tá tudo bem. E aí, a partir de agora, gente, dentro desse featurette, eles fizeram várias comparações de recriações de locais em Raccoon City que eles fizeram dos jogos pro filme. Então, a gente vê aqui o orfanato de Raccoon City, que é exclusivamente do Resident Evil 2 Remake de 2019. Não tem no Resident Evil 2 Clássico. E eles fizeram exatamente a mesma pintura. E na época que as filmagens começaram, vazaram fotos de bastidores das pessoas que moravam ali na cidade no Canadá, onde eles filmaram, né? Eles fizeram as filmagens, que já mostrava esse local aí do orfanato de Raccoon City. E é muito legal. Gente, ficou igualzinho. Eu achei muito incrível. Então, eles falaram, né? Que eles estão pegando detalhes dos jogos e estão recriando cenas iguaizinhas aí aos jogos. E aí, a gente falou também do caminhoneiro, né? O caminhoneiro aqui na esquerda do filme também comendo aquele hambúrguer gorduroso, porém faria super, né? E aí, depois, a continuação da cena é ele falando que até o próprio design do caminhão foi também feito igualzinho, né? Que é a cena do caminhão no Resident Evil 2 Remake também, indo pra Raccoon City, o cara comendo o hamburgão delícia, apesar de gorduroso, e indo pra Raccoon City. E vamos continuar aqui. Aí, depois, eles também compararam, né? Opa, desculpa, gente. Peguei a foto errada. Aqui falaram, ó, nós construímos a mansão, né? Nós recriamos a mansão. E aí, na direita, a gente tem a mansão Spencer do jogo, do remake do Resident Evil 1, né? E eu lembro de uma declaração também do James Roberts, eu acho que logo que saíram as primeiras imagens, que ele falou que a Capcom forneceu, por exemplo, design e textura de papel de parede, sabe? O design do papel de parede igual ao da mansão pra que eles pudessem recriar tudo. Então, o chão aqui tá igual, o tapete tá igual, né? No trailer, dá pra ver melhor, assim, e tudo. Eu não peguei frames do trailer, mas dá pra ver que tá bem interessante. Não tá igualzinho. Então, por exemplo, não tem aquela porta ali que vocês estão vendo aqui embaixo, tá vendo? Tem uma porta aqui no meio da escada. Não tem essa porta. Tem um quadro ali. Mas no Resident Evil 1 clássico não tem essa porta, tá? Essa porta, ela é exclusiva do remake mesmo. Então, vamos seguir aqui, gente. Deixa eu pegar a próxima imagem aqui pra vocês. Também comparando cenários. Que é a recriação do portão do RPD, né? Da entrada do RPD também. E também foram umas das primeiras coisas que vazaram de bastidores aí. O design da fachada do RPD e tudo. Tá fantástico. Tá igual. Gente, é isso, né? Tá igual. No Resident Evil 2 Apocalipse, que é o segundo filme da saga da Alice, o RPD é um prédio normal. Não é esse RPD, não, sabe? Então, eu achei muito legal, assim, que eles recriaram a entrada e tudo mais. E aí, continuando ainda na delegacia, eles recriaram o Hall também, né? Eles trouxeram à vida o Hall também, né? E a gente vê que também, cara, tá igualzinho, assim. Tá super bonito. Muito bem feito também. E lembrando que a Capcom, ela tem participação, né? Nisso tudo, o... Meu Deus! Me sumiu o nome do homem. Hiroyuki Kobayashi. Eu tô super bem, hein, gente? Dá pra ver que eu tô muito bem. O Hiroyuki Kobayashi, que é o produtor das animações de Resident Evil, quando ele foi falar das animações, no último showcase que aconteceu em abril, ele falou que eles estavam trabalhando na pós-produção das criaturas do novo filme, né? Então, a Capcom está trabalhando, ao que deu a entender da fala do Kobayashi-san, que eles estão fazendo o design das criaturas e tudo. Então, assim, não duvido nada que isso seja um CG mesmo, feito pela própria Capcom pro filme, né? Pra poder ficar bem fiel ao jogo. E aí, a gente tem mais imagens aqui de comparação. Deixa só eu ver se tem mais alguma. Não, essa é a última mesmo. Então, vamos passar pra mais últimas duas fotos aqui, gente, que também foram divulgadas nesse featurette. Na verdade, só mais uma, tá? Que eu separei aqui, que é essa imagem aqui do Chris, né? E ali no fundo tem a Kaia. Parece, pelo menos, ser a Kaia. Porém, não sei porquê, mas eu tô achando que é a Sherry, sabia? Porque a Sherry não é loirinha, né? Nesse filme. E ele tá junto com... Provavelmente vai estar junto com a Claire. E nessa cena no featurette, o Birkin tá abrindo, tipo, o teto. Pra entrar. Então, o Chris e a Claire provavelmente vão enfrentar o Birkin, né? Tem uma cena no trailer do Leon dando um tiro de Rocket Launcher. Então, provavelmente, vai ser o tiro final no Birkin, né? E aqui parece a Kaia, mas eu tô achando que é a atriz da Sherry. Tipo, faz todo sentido, né? Eles levarem a Sherry com eles, não é verdade? Bom, gente, comentem aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Desculpa todo esse improviso. Hoje eu não tô muito bem. Mas, enfim, vai ficar tudo bem, né? Sobre isso, vai ficar tudo bem. Então, comentem aí embaixo o que vocês acharam, tá? A minha expectativa era sair hoje, na terça-feira, dia 19, que é quando saiu. Mas eu tô indo pra terapia. Gente, vou voltar pra terapia. Agora são 3h30. E 4h eu tenho que sair pra ir na terapia. Então, eu só vou poder editar na volta. Mas, então, amanhã, quarta-feira. Então, você já vai estar vendo hoje, quarta-feira. Espero que vocês gostem desse vídeo. E é isso, gente. Desculpem aí qualquer coisa, tá? Ficou um pouco atrapalhado, um pouco atropelado aqui essa edição. Mas eu acho que o importante é o conteúdo, tá? Não esqueçam também de ver a nossa análise dos trailers na live que a gente fez, né? Eu vou deixar aqui nos cards também. Na live que a gente fez no dia do lançamento do trailer, que foi uma live muito incrível, com um pico de 1.480 pessoas simultâneas. Foi maravilhoso. Nossa, eu sou só gratidão gratiluz, gente. Por vocês confiarem tanto no meu trabalho. E, assim, se vocês gostam do meu trabalho também, gente, além de apoiar, né? Padrita, tá, 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 tá. Como eu sempre falo, ser membro, né? Apoiar lá na roxa e tudo. Gente, me ajuda a tentar entrevistar esse elenco. Já mandei tantos e-mails que vocês não têm noção. Vamos fazer uma mobilização nas redes sociais. Marquem Sony Pictures BR, Capcomunity BR, Sony Pictures Internacional, marquem a Caio Scodelário. Marquem todo mundo, gente. Pelo amor de Deus, tá bom? Pra ver se a gente consegue entrevistar esse elenco. Beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau. E vejam o vídeo do Matrix. Obrigada. De nada. Tchau.